A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Então, esse é o nosso espaço feminino, o tema família. E hoje nós vamos conversar sobre o respeito no casamento. É muito bom ter a sua companhia no programa de hoje. Fique à vontade e esteja com a gente interagindo. Se quiser ligar, estamos ao vivo. Inédito nesse horário. 21 12 62 22 é o telefone para você ligar nessa hora, 3h30 de Brasília. Lembrando que a reapresentação acontece às 6 da manhã. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje eu quero te convidar a poder com a gente pensar aqui sobre o respeito na família. E se você quiser estar acompanhando o programa e divulgando para que outras pessoas estejam aí assistindo, no site você acompanha muito bem, www.boasnovas.tv Hoje no programa, a presença querida dos pastores, pastora Suedna Gomes e pastor Bené Gomes. Queridos, que bom tê-los aqui. Prazer, muito bom. Gostou do nosso cenário novo, pastora? Muito, gostei muito. A gente que é mulher, a gente repara tudo. Não sei se o pastor Bené reparou. Reparei. Bom gosto. Bom gosto. Está muito bom. Está muito bom. Parabéns. Porque a última vez que vocês vieram aqui ainda era o antigo. Era o antigo. É bom renovar, né? É, dar uma renovada. Mas nada demais. Uma coisinha ali, outra aqui. Mas muito bom gosto. Muito bom gosto. Já dá para dar uma repaginada. É, muito bom. Bom tê-los aqui nesse nosso assunto de hoje, viu? Pois é. O respeito do casamento. Isso, assunto que nunca esgota, não é? Isso. Sempre aprendendo. É inspirador, né, pastor? A gente entende que não existe casamento de verdade se não houver respeito, né? O respeito não é uma opção que você tem no casamento, né? Não é um acessório, assim, que você... Ah, podemos ter ou não podemos ter. Não existe casamento de verdade, a menos que você entre naquela... No casamento de fachada, de aparência, não. Mas um casamento de verdade não existe, não pode existir. Não só um casamento, na família. As relações entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si. Eu creio que o respeito é fundamental. Com a gente também, querido pastor Ronaldo Lucena. Muito bom tê-la aqui sempre com a gente. É muito, 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 muito importante a sua presença aqui, pastor. Obrigada. Prazer, é sempre uma honra, realmente, né? Podemos estar nos dirigindo a tantas milhares de famílias, né? As amigas telespectadoras. E os homens também, que eu tenho certeza que estão ligados aí no espaço feminino. Eu recebo algumas orientações masculinas, assim. Olha, não é espaço feminino, tá? É espaço masculino, é espaço da família. Ah, tá. Não dá esse negócio, então. Tem que mexer nisso, né? Não pode nem ser masculino, nem ser feminino. É o espaço da família. Eu falo, então tá bom, vamos lá. Mas a gente respeita o espaço, com a certeza. Agora, gente, olha só. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha na sua cozinha, de quarta-feira, um prato desse aqui. Acredito também. Chefe Leonardo Fernandes. É o cara. Você é você e pronto. Isso. Então. O único. Aí também, né? Desde pequenininho. Leonardo Fernandes. Modesto é a parte. Modesto é a parte. Desde o bem. Chefe, conta pra gente esse prato aqui, gente. Hoje a gente vai fazer um prato aqui, culinária internacional, diretamente de Campo Grande, Rio de Janeiro. Aham. Não, um prato uruguai. A gente vai fazer um ancho uruguaio, acompanhado de papa gramarro. Algo, o nome assim é complicado, mas vocês vão ver que é bem simples. Algo que você tem em casa. Ah, não consigo ancho, você pode pegar o contra-filé. Eu vou ensinar todo o esquema aqui, bem fácil. Uma comida que vai agregar pra família inteira. E vai todo mundo gostar de algo diferente e bem nutritivo. Legal. Então, tá garantido que não é complicado. É algo legal de fazer. Fácil, chega a ser fácil. Não precisa ter o segundo grau completo. Então, pronto. Já abençoou bastante a gente. Não é isso? Bem tranquilo. Já. Todo mundo avisou aí. Ó, nessa semana, nós começamos a semana com uma palavra. Abrindo a semana, já meditando, refletindo numa palavra, que é a palavra do Pai pro nosso coração. E abrimos a semana com aquela palavra onde a gente procurou entender de Deus que esperar com Deus é diferente de esperar sem Deus. A espera em Jesus, a espera com Jesus, ela é produtiva, restauradora, onde crescemos, onde amadurecemos, onde podemos, na sua palavra, viver o equilíbrio, viver na palavra, esperando aquele tempo que a gente sabe que é oportuno. Porque quando a gente está em Deus e nessa espera, em Jesus, a gente não precisa ficar atordoado achando que vai perder, porque o que é dele preparado pra nós é preparado exatamente pra você. Lembra? Eu disse que é como aquele vestido perfeito, feito sobredito, só serve em você. Então não precisa ninguém ficar apavorado quando espera em Deus, achando que vai se antecipar ou vai se atrasar. Não. Quando você espera em Deus, você sabe porque sabe que o teu Redentor vive e está fazendo o que você não pode fazer. Está atuando onde você não pode atuar e, portanto, esperar é estratégico. É fortalecedor. E quando você, no momento em que espera, vive total discernimento do Pai, para quando estiver vivendo o que tem que ser vivido, você não perde nada. Tudo se aproveita. E é nesse caminho de entendimento que nós temos orado nessa semana sobre essa espera, que vai te fortalecer, que está aperfeiçoando aí e trazendo pra você uma mente renovada nessa hora. Então, fique em paz, fique no descanso do Senhor, fortalecendo-se nele, porque ele está cuidando de todas as coisas. O texto está aí no vídeo, porque a gente está orando. Esse é o nosso texto, o Salmo 37, os versículos 5 e 6. Entrega, entrega. Nesse período, em todo o tempo que você estiver nessa espera com o Senhor, o seu caminho a ele. Confia nele, tranquiliza o teu coração. Ele vai agir, ele está agindo, ele já agiu. Ele deixará claro como a alvorada de você justo e como o sol do meio dia, que você é inocente. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque esse período em que estamos esperando em ti, não é um período de inércia, não é um período improdutivo. A tua mão está fazendo o que nós não podemos fazer. Tu estás, Senhor, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós te agradecemos, nós acreditamos nisso, Senhor. A minha amiga, ela está nesse momento em total descanso contigo, porque ela sabe, ela sabe, Senhor. Ela confia, Senhor, no teu bom gosto para tudo na vida dela. Ela confia, Senhor, na tua vontade que é perfeita, boa e agradável. Então, ela espera sabendo que tu tens o melhor para ela. E ela está, Senhor, nessa hora contigo, focada na tua palavra, olhando fixamente para ti, não perdendo tempo ouvindo outras vozes, se não a tua, Pai. Então, eu creio, Senhor, que tudo na vida da minha amiga, que o Senhor está trabalhando nessa hora, vai fazer com que ela esteja vivendo o momento da grande oportunidade dela, com toda a eficiência que vem de ti. Com todo o aprimorar que vem de ti, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de esperar contigo, esperar em ti. Te louvamos, Senhor, porque em ti o nosso coração espera batendo no ritmo certo. Nossos pensamentos, Senhor, não ficam acelerados, mas em tranquilidade, lucidez e equilíbrio a nossa mente se sustentam. Porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é fiel. E Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Agora, sabe o que você pode fazer nessa hora em que você está esperando? Comece a agradecer. Faça dessa tarde toda, uma tarde de agradecimento. Faça desse período todo agora, um momento em que você agradece, louva, honra ao Senhor. Nutra-se nisso. É grande bênção. Enquanto isso, Deus está fazendo o que você não pode fazer. Já, já, depois do intervalo, conversamos sobre o respeito no casamento, aqui no nosso espaço. Eu quero mais, mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, mais, paz de Deus pra mim.